Olá, eu sou o Denis Moza da DM2 Free Games e queria te fazer uma pergunta. Você já teve aquela sensação ruim, aquele desespero de domingo à noite ao se lembrar que teria que acordar cedo para ir trabalhar? Pois é, eu também já passei por isso. Isso só mudou depois que eu obtive uma renda extra consertando video games. Eu comecei consertando em casa, nas minhas horas vagas, e quando eu percebi, aquilo que era renda extra já tinha até ultrapassado meu salário fixo. Foi aí que eu pedi demissão da empresa que eu trabalhava na época e comecei a trabalhar para mim mesmo. Depois de ter consertado mais de 3 mil aparelhos, eu decidi então criar o ZAT, que é o curso do Zerotecno em videogames, onde irá te ensinar desde a desmontagem do videogame até o conceito da placa-mãe, mesmo que você não saiba absolutamente nada. Ou seja, você não precisa saber soldar ou ter conhecimento eletrônica porque no curso vou te ensinar tudo isso. Agora vou te mostrar alguns serviços do meu dia-a-dia e mostrar como pode ser lucrativo para trabalhar com isso. Já nas próximas imagens eu vou mostrar algo que não tem preço, que é o reconhecimento profissional. O curso ainda está em desenvolvimento, serão nove módulos no total e entregaremos para vocês um módulo bônus. Para quem garantir a vaga agora no pré-lançamento vai receber um mega desconto. O preço do curso vai reduzir praticamente pela metade. Se por algum motivo você não ficar satisfeito com a compra desse curso, nós teremos o prazer em fazer a devolução do seu dinheiro. Então não perca essa excelente oportunidade e garanta já a sua vaga. Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais e aqui está o link, ele vai estar sempre aqui, o link para você acessar o curso ou continuar a assistir o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. do curso, então clicando aqui ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso ou vai continuar assistindo o restante do vídeo, ok? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.